A mitologia grega surgiu da curiosidade que os gregos tinham de aplicar a origem da vida e os problemas da existência. E a mitologia grega surgiu por volta de 700 antes de Cristo. A palavra mito tem origem grega e quer dizer narrar ou contar. Na época os gregos eram politeísta, acreditavam em vários deuses, e antroponórficos, os deuses se assemelhavam aos homens. Criação do mundo Na mitologia grega, o mundo foi feito pelo caos. Ele vivia num ambiente de trevas, vazio, sem nada. Então resolveu criar Gaia, a mãe terra, Eros, o amor, Ni, a noite, e o tártaro, profundeza da terra. Gaia, por sua vez, criou o urano, que representa o céu. Eles foram amantes e tiveram 18 filhos, Titas, Ciclopes e Hecatônquiros. O deus céu não queria que seus filhos tomassem seu lugar. Um vez prendeu todos de volta no ventre de Gaia, mas sentia muitas dores, mas não podia liberta seus filhos sem derrotar Urano. Então, ela fez o seu filho mais novo derrotar o pai. Cronos cortou os testículos de Urano, deixando-o sem poder. O sangue que Urano derramou criou três outros filhos. Tesifone, Mejera e Alecto, que significavam castigo, rancor e ódio. Cronos agora tinha poder, mas assim como seu pai, não queria que lhe tirassem o trono, então deixou seus irmãos presos também a Gaia.